E o governo quer conceder incentivos fiscais para a fabricação de tablets no Brasil. A medida que ainda deve ser publicada no Diário Oficial da União foi elaborada após consulta pública, realizada com empresas interessadas na industrialização pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Os tablets são microcomputadores portáteis em forma de prancheta, sem teclado físico, com tela sensível ao toque, que pode ser manuseado com os dedos ou com uma caneta. Essa nova tecnologia possui diversos aplicativos que despertam o interesse do consumidor. Eles querem poder acessar sua internet de uma maneira mais fácil, eles querem poder acessar seus e-mails, querem poder fazer um texto, uma edição de texto, fazer um gráfico, alguma coisa mais simples, assistir um filme. Então, o perfil do usuário disso aqui é realmente alguém que quer um pouco mais de praticidade para trabalhar. O equipamento é o sonho de consumo desse estudante. Muito bom ter um computador desse, é grande. Você tem o mundo na mão, você pode olhar qualquer coisa em qualquer lugar. Cada tablet custa em média R$ 1.800, preço que não cabe em qualquer bolso, já que ele só é fabricado fora do país. Mesmo assim, a expectativa do mercado é que até o final de 2011 sejam vendidos 300 mil modelos. E a indústria brasileira quer uma fatia deste mercado. O governo estuda a concessão de incentivos fiscais para a produção brasileira, com a redução do imposto sobre produtos industrializados do IPI cobrado na fabricação. A ideia também é estimular a cadeia produtiva nacional e deixar o preço do tablet mais em conta. O tablet é a febre do momento. Então, a gente tem todo o interesse que esse produto venha a ser produzido no Brasil. Ele tem um especial interesse, nós temos um especial interesse, principalmente nessa área da inclusão digital, fazer com que o brasileiro tenha mais acesso à informação. Principalmente os estudantes, o pessoal que está iniciando agora a sua vida profissional. Então, é um equipamento de fácil transporte, equipamento menor. Então, eu acho que valeria a pena a gente fazer no Brasil esse equipamento. E no futuro, Nilton Sassenko não descarta que os tablets sejam utilizados em programas de inclusão digital do governo. O governo brasileiro fez o que a gente chama de ProUCA, o programa Um Computador por Aluno, é a nossa meta. E a gente já está trabalhando isso e já saiu, inclusive, toda a legislação para isso. Várias empresas já estão produzindo dentro desse programa. Então, eu acho que o tablet também soma nisso. É o tipo de equipamento que seria ideal também, que nós tivéssemos um tablet por aluno. Se a gente pudesse fazer isso, seria o ideal.